É bola no pique da Nicki Minaj, chama tuas amigas pra fazer menas Sacanagem, toda linda diva da Libertinas Bandida, pega o Uber quando chega e me liga Comentei na tua foto sumida, tava com uma namorada minha antiga Vem que hoje tu merece, hoje tu merece Vem negociar meu coração Tu não sabe o nível que ela desce, mas se ela soubesse Quer ver o Cristo na bagua